Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal! O vídeo de hoje é pra te mostrar as duas marcas que eu não vou mais vender aqui na minha loja, nem de presentes. E o porquê que eu não vou mais vender essas duas marcas? Bom, por alguns motivos, né? O primeiro motivo é que não teve muita saída, não teve muita aceitação aí pelas minhas clientes. Essas duas marcas, uma delas, que é a... Tchan, 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 que rufem os tambores... É a Jequiti. A Jequiti eu já vendi há uns 3, 4 anos atrás. Pras minhas clientes finais, eu já não tinha muito sucesso nas vendas, mas tinha uma pessoa que fazia revenda pra mim, e vendia muitos perfumes pequenininhos, né? Pra criança, adulto, homem, tudo mais. Homem, mulher. E aí eu resolvi voltar com a marca agora na minha loja pra fazer um teste, né? Eu não tenho mais esse revendedor, era até um rapaz que revendia pra mim. Falei, vou colocar na minha loja. Fiz 3 pedidos, gente, mas como foi difícil vender os produtos da Jequiti. Ainda tenho até aqui alguns produtos, que eu até deixei aqui, ó, em um balcão. Foram pouquíssimas coisas que sobraram. Inclusive, vou colocar todos esses produtos com uma oferta bem especial lá no meu site Neide Presentes. Gente, eu tenho um site meu, que eu sou chiquérrima. Eu tenho um site meu, que eu vendo roupas, vendo alguns cosméticos, perfumaria. Então, todos esses produtos vão estar lá com preço, assim, arrasador, tá? Como é que funciona pra você comprar no meu site? Frete grátis a partir de R$349,00 pra todo o Brasil. Mas tava até comentando agora com o pessoal lá do Instagram. E o último, essa caixa de sabonete. Não foram os únicos produtos que ficaram aqui da marca. Mas eu só tinha feito 3 pedidos, né, gente? Foi tão difícil vender os outros, vocês nem imaginam, né? E pra você ter sucesso em uma marca, é muito importante que você se dedique a ela. Que você participe dos treinamentos, que você conheça pelo menos uns 10 produtos bem a fundo, sabe? Que você saiba os benefícios, assim, na ponta da língua. Eu hoje tava trabalhando com sete marcas no presencial e mais as minhas marcas digitais. Eu vendo pra todo o Brasil como afiliada e eu vendo, sei lá, mais de 10 marcas. Então, é muita coisa pra minha cabeça, é muita coisa pra cabeça da minha filha. E algumas coisas a gente tem que tirar. E o que a gente tem que tirar? O que não dá lucro, né, gente? O que, sabe, não tem aquele retorno bacana. Então, esses produtos, esses últimos produtos, eu vou colocar lá no meu site NathPresentes. Se você é de São Paulo, como eu tava falando, né? Porque eu já embolei tudo aqui. Como eu tava falando com o pessoal lá do Instagram. Se você é de São Paulo, frete aqui pra São Paulo. Ó, é um tiquitinho. E como os produtos estão com preços bem bacanas, super compensa, tá? Eu vou vender praticamente aí a preço de custo pra vocês lá no meu site NathPresentes. E a segunda marca, tchan, 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 que rufem os tambores. Qual é a segunda marca que eu não vou mais vender aqui na loja? E pode ser que eu venha aqui com a terceira marca, hein, gente? Mas eu vou deixar pra contar da terceira marca no final do vídeo. Então, fique comigo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu amo quando as pessoas fazem isso no meio do vídeo. Deixa o seu like, porque é muito importante para o crescimento do meu canal. Vamos lá. Segunda marca que eu não vou mais vender aqui na loja. Eu estou até na frente dela aqui, que é a Ruby Rose. A Ruby Rose também. Eu fiz três pedidos dela. Mas a Ruby Rose tem um pequeno... Não sei se posso dizer problema, né? Apesar de todo mundo falar que eu vendo a preço de banana... Neide vende os produtos a preço de banana. Primeiro que na minha cidade, banana tá super caro. Então, será que significa que eu vendo caro meus produtos? Eu não gosto de vender os produtos e lucrar menos de 30%, gente. Menos de 30% no presencial, pra mim, é uma furada. No digital, quando eu não preciso fazer entrega, super ok. Por exemplo, no Boticário eu ganho 10%, mas quem faz entrega? Quem faz a cobrança? É o Boticário. A Natura. Eu ganho 15%, mas quem faz a entrega? É a Natura. Se eu ganhasse 5% nessas lojas, eu já estava feliz. Porque eu não preciso fazer entrega. É isso que muitas consultoras não entenderam ainda, não entenderam a pegada. Mas, enfim, não estamos pra falar aqui disso, né? Então, no digital é diferente. Agora, no presencial, você ganhar menos de 30% pra você competir com a sua concorrência, pra mim, não dá. E se eu for colocar no site, aí é que lasca mesmo, gente. A galera do site, eles colocam pra lucrar 10%, 15% no máximo. E tudo bem se a Ruby Rose fizesse entrega. Mas não, eu que tenho que fazer entrega. Eu tenho que comprar o pedido, ou seja, eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso, fazer investimento, tirar foto. A minha filha tá ali tirando foto. Gente, tirar foto de produto. Ai, a gente perde muito tempo. É complicado. Quem é que trabalha no presencial sabe disso. Tira foto, aí cadastra no meu site, no meu site próprio. Cadastrar no site dá trabalho. Cada produto a gente leva aí uns 10, 12 minutos pra cadastrar. Porque tem que colocar todos os benefícios ali do produto, fazer uma descrição bacana. Porque também, senão, não vende, né, gente? Se for só jogar o produto lá, também não vende. Então, dá muito trabalho. É algo que dá trabalho e não me dá um retorno tão grande. E outra coisa, gente, vender maquiagem, tem que ter uma paciência. Por quê? São produtos muito pequenininhos. Ó, tipo esse daqui, ó. Eu paguei 4 reais, tô vendendo a 8. Esse daqui é o único produto que eu consigo lucrar aí o dobro. É o único. Mas sabe quantos eu vendi desse daqui? 2, 3? Não vale a pena, demora muito pra vender maquiagem. Um corretivo, aí, pra quem não usa todos os dias, dura aí 2 meses. Sabonete, você vende uma caixa por semana. Então, é diferente. São produtos pequenos que as minhas clientes demoram muito pra fazer reposição. E aí, você tem que comprar em grande quantidade, pra você conseguir as cores ali pra mesclar. Eu ainda não atendo as minhas clientes aqui na loja. É tudo no WhatsApp. Então, pra você escolher o tom da base, o tom do corretivo pelo WhatsApp, amiga, não é uma função tão fácil, né? Então, são produtos pequenininhos que ocupam espaço, não me dão lucro. E aí, eu fiz 3 pedidos porque eu sou daquelas guerreiras, eu gosto de tentar mesmo, né? Eu tentei. Eu tentei. Mas não deu, gente. Não deu. É coisa que... Eu tô numa fase, eu tô com 40 anos, tenho a minha loja física, tenho as minhas lojas digitais. Hoje, eu tenho treinamentos online. Eu tenho mais de 20 mil alunas. Eu tô numa fase que eu quero evitar a fadiga. Sabe o Jaiminho do Chaves, que tem o carteiro? Então, eu tô até evitando a fadiga, gente. O que não me dá lucro, sai, né? Então, todos esses produtos também eu vou colocar no site. Na verdade, a minha filha, eu vou dar essa tarefa pra ela colocar, porque eu não vou ter paciência de fazer isso. E vou colocar aí com uma lucratividade de 10%. Ai, meu coração! Mas é só pra eu liberar mesmo aí o estoque, tá? Então, quem quiser comprar pra uso, até pra revenda, vai sair com preço aí bem bacana, tá? Mesma coisa, frete graça acima de R$349. E se for de cidades próximas a São Paulo, o frete vai sair pequenininho, tá? Comprando o valor aí acima de R$349, a gente manda até um brindezinho aí pra você surpresa, tá? Então, aproveite aí pra comprar. Eu vou ter corretivo colorido, corretivo comum. Essas daqui, gente, eu não vendi muitas não. Mas como eu uso bastante as máscaras, então super valeu a pena, tá? Então, vai ter máscara fininha, mais larguinha. O que mais que eu tenho? Tem apenas dois. Esse daqui vendeu bem. É? Tô derrubando tudo. Derrubando tudo. Esse daqui vendeu bem. Eu comprei em uma caixa, acho que vinha R$36, só tem três. As minhas meninas devem ter pego uns três ou quatro pra elas, o resto vendeu. Então, esse daqui saiu bem. Só que eu paguei R$6, tô vendendo a R$9, R$10. Então, lucro... Muito pouco, gente. Apesar da galera dizer que eu vendo com preço de banana, como eu tinha falado, eu não gosto de ganhar pouco não, amiga. Tipo, eu compro barato, então eu vendo barato. Mas se for pra comprar já num preço que não dá pra eu ganhar muito, não, eu sou boa, boba não. Então, pra mim não deu certo. É legal pra quem vende só maquiagem, pra quem tem um site só de maquiagem, pra quem tem uma loja no centro da cidade, as pessoas entram na sua loja, experimentam os produtos. Então, não é que a marca é ruim, não. A marca é boa. É que a minha maneira de trabalhar não está compatível com os produtos, tá? O que mais que eu tenho da Ruby Rose? Ah, isso aqui, gente. Nossa Senhora, isso aqui eu tenho muito, muito. Isso aqui, inclusive, acho que nem tava cadastrado no site, mas vai tá cadastrado lá pra vocês. Paleta, isso aqui é ótimo. A Rai tem, a minha filha também tem paleta de bronzer, blush e iluminador. E blushzinho também, sozinho, R$18,00. Isso aqui, gente, muito baratinho, tá? Então, vai tá lá no meu site também. E agora, como eu sei que vocês querem saber qual é a terceira marca que talvez saia da minha loja... Vamos mais uma vez. Que rufem os tambores! Nem de hoje tá demais. A terceira marca que talvez saia da minha loja... Eu não sei ainda, tá, gente? Vamos aguardar agosto. Agora, em julho, eu saio de férias. Eu vou viajar, vou passar sete dias fora, porque eu mereço. E agosto vai ter a unificação da Natura com a Avon. E se a Avon tiver a mesma cartilha da Natura, eu provavelmente não vou poder expor os meus produtos aqui na loja. E como tem uma galera que me ama de paixão, nossa, me envenera, não para de ver meus vídeos, sabe? Aquela pessoa que ela vai ver que eu tenho produtos da Avon expostos e ela vai acabar me denunciando, dizendo que eu tô expondo os produtos da Avon e que não pode expor iguais da Natura. Então, se isso acontecer, se a cartilha da Natura valer também para a Avon, eu não vou poder expor os produtos da Avon. É uma marca que eu não vendo, pelo contrário. Hoje é a minha primeira... Tá ela e o Boticário, né? É a Avon e o Boticário. Tá ali, pau a pau. Elas... As duas estão bem parecidas de venda. É... Então, eu vendo muito, passo a pedir todos os meses, fui destaque à Avon, recebi troféu e tudo mais. Mas se não puder, gente, se não puder, não pode, né? E hoje, eu até entendo, aconteceu umas coisas aqui na minha loja. Eu mostrei no vídeo anterior para vocês, algumas cestas estragando, alguns papéis de seda, alguns laços. Por quê, gente? Dependendo de como você expõe o seu produto, se você deixa exposto ao sol... E aqui é coberto. Aqui não tem sol. Mas na porta, entra sol, bate sol. Se o sol bate no produto, o produto muda a densidade, muda o cheiro, muda tudo. Então, eu até entendo as marcas não aceitarem que algumas pessoas vendam em lojas. O que eu não entendo, o que eu não aceito é as marcas não irem até o estabelecimento, por exemplo, aqui na minha loja. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu estou aqui com um tripé novo. Ó, eu coloquei uma cortina. E essa cortina é uma cortina blackout. Para quem não sabe, essa cortina blackout, quando você fecha, o sol não passa. Se você coloca uma cortina comum, mesmo você fechando, o sol passa pela cortina. Então, poxa, não pode expor. Mas, peraí, deixa eu dar uma olhada na sua loja. Você está trabalhando certinho? Não está colocando os produtos expostos ao sol? Então, beleza, eu vou liberar aí você fazer a venda na sua loja. Então, acho que deveria ter pessoas para ver essa, né? Eu entendo cada vez mais a Natura e a Avon, não sei se vai ficar assim, não deixar também. Se a gente passou aqui, numa rua de trás aqui da minha casa. Gente, no comércio do rapaz tem casa de ração, tem um mini mercado e produtos da Natura. Não faz sentido nenhum ter tudo isso num comércio. Engraçado que ele não foi denunciado, mas eu que estou trabalhando com a cortina blackout, tudo bonitinho, fui denunciada e eu não posso expor os meus produtos. Então, pensando como empresa, como produto, se eu tivesse, por exemplo, esses produtos aqui, eu também não ia querer que as pessoas colocassem os produtos de qualquer jeito. Porque, cara, eu vou lá, eu estudo sobre o produto, eu contrato uma perfumista, né? É perfumista que eu falo? Especializada para produzir os meus produtos. E as pessoas vão lá, colocam num carrinho de mão, numa carriola, porque aqui na 25 de março o pessoal faz isso, coloca os produtos numa carriola e sai vendendo. Então, realmente, pensando por esse lado, a Natura até que está um pouco certa. Mas eu acho que eles deveriam ter... Como que eu falo, gente? Essas pessoas que fazem auditoria, deveriam ter auditores e ter tipo um padrãozinho, criar uma cartilha. Olha, para você ter uma loja e expor os produtos, precisa ser assim, assim e assado. Está seguindo? Ok, mantém. Não está seguindo? Então fecha. Mas aí a Natura inventou as franquias e não quis deixar a gente expor e está tudo bem, tá? Está tudo bem. Para vocês terem uma ideia, hoje eu vendo ainda 20 mil reais no espaço digital por mês da Natura, sem vender no pronto entrega. Então, se acontecer de eu ter que tirar Avon da minha loja, não tem problema nenhum, gente. Eu vou sobreviver, tá? Eu vou sobreviver, porque eu vou continuar vendendo no espaço digital da Avon. Então, está tudo certo, tá? Então, pode ser que em agosto, setembro ou outubro eu venha aqui e fale para você. Gente, tem mais uma marca. Espera aí, está chegando o carro? Espera aí. Continuando, né? Então, pode ser que em agosto, setembro ou outubro eu venha aqui falar para vocês de mais uma marca que eu estou tirando aí da minha loja do presencial. E agora, quais marcas que eu vou continuar aqui na minha loja? O Boticário, Eudora, O Boticário, Eudora, Avon, O Boticário, Eudora e Avon, né? Só. Gente, eu tenho a marca Gera também. Vou até pegar aqui os produtinhos para vocês verem. Essas daqui são suplementos que eu vendo da marca Gera, mas que também não tiveram grande saída no presencial, não. Eu vendo no digital, vendo no meu Instagram, quando eu falo lá, eu tenho equipe e tal. Mas não é um produto que, nossa, meu Deus do céu. Então, no presencial, eu posso dizer também que eu estou parando com a marca Gera, tá? Então, eu vou ficar só com o Boticário, Eudora e Avon por enquanto. Neide, mas eu ouvi dizer que o Boticário também não pode expor os produtos, nem a Eudora. Você sabia disso? Sabia. Desde a primeira vez que eu fiz meu cadastro da reda ao Boticário. Polêmica, polêmica. Para tudo o Brasil. Cadê o João Cleber? Se você perguntar para a sua supervisora ou lá para a sua gerente, não pode expor o Boticário também. Nenhuma marca permite, porque a Boticário tem franquia. Eudora também tem franquia. A gente faz porque a gente é teimoso mesmo. Neide, se um dia te notificarem e você precisar parar com os comédicos de cosméticos, eu paro, amiga. Minha filha já está vendendo roupa, inclusive tem um espaço aqui bem bonito. E vendo outras coisas. O meu negócio é vender. Não importa o produto que eu vende, o meu negócio é vender, tá? E a gente vai se adaptando, tá, gente? Momento desabafo. Vim até aqui para casa, porque lá na loja estava chegando gente. Aí toda hora eu tinha que parar o vídeo. Vamos lá, gente. Eu poderia até fazer um vídeo separado desse, mas acho que faz sentido com o que eu comecei falando para vocês de desistir de algumas marcas. Vocês viram que eu desisti da Ruby Rose, da Jequiti, e talvez eu tenha que desistir da Avon. Mas eu não estou desistindo porque a minha concorrente está me atrapalhando a vender. E muitas meninas têm me procurado. Neide, eu estou saindo da Natura, por exemplo. A Natura é o que a gente tem mais problema, né? Eu estou saindo da Natura porque a minha vizinha me denunciou para a minha líder, para a minha gerente, porque eu estou vendendo muito barato. A minha concorrente, só a minha concorrente entra no meu grupo, eu não consigo conquistar clientes. Então está muito difícil trabalhar e a pessoa acaba desanimando aí com a concorrência. E aí eu vim te dar algumas palavras de motivação e contar um pouco aí da minha história com o concorrente. Quem trabalha com digital, influencer, eu tenho mais de 170 mil seguidores inscritos aqui no canal, mais de 126 mil seguidores. Aqui é inscrito lá no Instagram é seguidores, né? Lá no meu Instagram. Então eu sou uma pessoa pública e sempre que eu coloco meu link, por exemplo, para convidar uma cliente para vir para a minha lista VIP, não vem só cliente. Claro que eu conquisto muitas clientes porque eu tenho método, eu tenho estratégia, eu tenho planejamento, eu sei exatamente como conquistar a minha cliente. Mas além de clientes, vem muitas concorrentes. E infelizmente, gente, as concorrentes, não estou generalizando, tá? Pelo amor de Deus, tem concorrente que é assim, maravilhosa. A gente troca figurinha, a gente bate papo e tudo mais. As minhas alunas são minhas concorrentes e são incríveis, excepcionais. Mas tem concorrente que ela vem para atrasanar mesmo o seu dia e acabar com as suas vendas, te desmotivar e fazer com que você desista de vender tal marca, tá? E eu vejo muito isso na Natura e na Oboticário. Tem brindes que eu ganho, por exemplo, caixinha de sabonete. Se eu vender por 10 reais, ninguém nunca falou nada. Nunca. Da Natura, se eu vender, por exemplo, no Espaço Digital e colocar o meu cupom desconto progressivo, nossa, ali é o fim para as consultoras, tá? Então, quando eu faço essas campanhas, coloco meu link, entram muitas concorrentes. Quando vocês falam, ah, só tem concorrente no meu grupo, eu tenho certeza que tem duas, três da sua cidade. Quando eu falo que eu tenho muitas concorrentes no meu grupo, é isso aqui, ó. Eu removi mais de 50 meninas só da minha lista VIP do Espaço Digital. Mais de 30 meninas eu removi lá da minha lista VIP do Presencial. Sabe por que as concorrentes entram na minha lista VIP? Dois motivos. Eu já tive caso de concorrente chamar a cliente e falar, olha, eu tenho cupom melhor do que o da Neide. Lembra quando a gente podia dar cupom de 30%, 25%, eu sempre dei 25%, né? E aí tinha uma galera que oferecia 30% e chamava a minha cliente para fazer venda para ela. Ai, gente, era o fim, né? Outro caso que pode acontecer também, no meu caso acontece muito. Como que as pessoas chegam aqui no YouTube, no Instagram, fulano vende a prece de banana e aí fala todas as minhas características, só não falo meu nome. Só não falo meu nome não, mas todo mundo sabe que sou eu, né? Fulano vende um produto a prece de banana. Mas peraí, eu nem coloquei esse produto lá no meu Instagram, não coloquei no Facebook. Como é que fulano sabe que eu vendo o produto a prece de banana? Sabe por quê? Porque a pessoa está lá dentro da minha lista VIP e ela não tem capacidade e coragem de falar assim, Neide, como que você consegue vender o produto nesse preço? Sabe o que ela faz? Ela procura uma YouTuber que é falante, que é despojada, uma moça que faz Instagram e tal e fala, olha, sabe por que a Neide vende muito? Ela não vende produto. Ela dá todos os produtos a prece de banana dela, o que ela ganha mesmo dinheiro é concurso. E aí chega no ouvido dessas YouTubers de Instagram que a Neide vende tudo a prece de banana. E aí a Neide, ó, é massacrada. Só que essa pessoa é tão, não vou usar essa palavra, mas vocês entendem o contrário de inteligente, né? Que ela está na minha lista VIP da Natura, eu coloco um print do desconto progressivo com o meu cupom, ela acha que aquele preço é um preço de banana e que só eu estou conseguindo fazer aquele preço. É muita loucura, não é? A pessoa não tem capacidade de buscar conhecimento, estudar, ela não conhece o desconto progressivo, ela não conhece o desconto progressivo. Ela não sabe que ela pode gerar um cupom de até 15% e que mesmo assim ela lucra 15%. Ela é tão pouco esperta, né? Vocês sabem qual que é a palavra que significa pouco esperta? Que aí ela sai espalhando pra todo mundo o que a Neide vende no preço de banana. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz um saldão nessa minha lista VIP presencial e eu ia vender todos os produtos da marca Natura e eu ia ganhar apenas 10% porque eu precisava desovar, né, os produtos, como o pessoal fala, pra liberar o meu estoque porque eu não posso vender no presencial. Gente, mais de 30 consultoras entraram pra ver quanto que eu ia vender lá no meu grupo porque eu vou colocando lá esgotado, vendido e tudo mais. Depois eu faço sorteio, entraram só pra curiar por quanto que eu estava vendendo. E aí depois, a Neide vende tudo a preço de banana. Como eu falei, a banana aqui tá bem cara, né? Então eu tô assim, muito brava, muito nervosa com muitas colegas concorrentes que nem trabalham e nem deixam o povo trabalhar. Quero convidar essas colegas preguiçosas que... Não tô generalizando, tá, gente? Não tô falando aqui pra você que me acompanha e me segue, não. Mas só um recadinho aí, tá? Quero convidar essas colegas preguiçoazinhas que ficam entrando no meu grupo, na minha lista VIP, só pra curiar as minhas coisas. Ou comentando nos meus posts. Nossa, eu tive um problema muito grande, gente. Uma moça por quatro vezes seguida colocando lá o espaço digital dela no meu feed porque ela não tem capacidade de colocar espaço digital no Instagram dela. Tá bom, vou colocar aqui na Neide porque eu conquisto mais clientes. Aí a Raí só me falou na quarta vez. Eu falei, Raí, por que você não bloqueou essa bendita abençoada antes? Ah, mãe, nem passou. Outras eu falando do produto e elas acabando com o produto, sabe? É muita coisa, muita coisa. E mais uma vez, eu só vejo isso na consultoria Natura, infelizmente. O que que acontece, gente, com as consultoras Natura? Meu Deus, elas têm mais tempo do que as outras consultoras? O que que acontece? Se alguém sabe, me explique, pelo amor de Deus, porque realmente é muito difícil. Então, eu quero te dizer que eu estou deixando essas duas marcas. Pode ser que eu deixe a Avon, mas eu jamais vou deixar uma marca porque a concorrente está falando que eu estou vendendo a preço de banana. Eu jamais vou deixar uma marca porque as concorrentes estão entrando na minha lista VIP. Então, essa estratégia da galera não vai dar certo nunca comigo. E espero que nunca dê certo com você. Segue o teu caminho, amiga. A concorrente, ela vai estar sempre atrás de você e não na sua frente. É você que está sempre à frente, é você que está sempre um passo à frente. É você que entende as campanhas, é você que entende o cupom, é você que entende o teu negócio. Então, não desista dos seus objetivos por conta de concorrentes que não têm o que fazer, tá? Então, será que tem mais alguma coisa para eu falar? Não, acho que é só isso. Acho que é só isso. Só mais uma vez, não estou generalizando. Ai, a Neide, porque o povo pega aqueles pedacinhos, Neide está metendo o pau agora nas consultoras Natura só porque ela não vem de presencial. Jamais eu faria isso. Jamais. Eu gosto de todas as consultoras, mas tem concorrente que realmente, gente, está deixando a desejar. E não é deixando a desejar para mim, não. Porque em um dia eu removo 50 pessoas, não tem problema nenhum. Meu dedinho não vai cair, não. Eu continuo fazendo vendas normalmente. Como eu falei para vocês, eu vendo mais de 20 mil reais aí no espaço digital. Mas essa pessoa está deixando de crescer, está deixando de se desenvolver, né? Então, amiga, para de entrar em grupinho, se planeja, compra um curso. É engraçado. Eu não sirvo para ensinar. Eu não tenho capacidade para ensinar. Eu cobrar 700 reais em curso, louca. A Neide é louca. 700 reais para estar na equipe dela, para estar lá no grupo dela, para estar na comunidade, para aprender com ela. Louca. A Neide é louca. Mas engraçado, né? Que no meu grupo de clientes, eu não sou mais louca, né? Para estar no meu grupo de clientes, para saber o que eu vendo ou deixo de vender, aí eu não sou louca, né? E é isso, vídeo polêmico. Esse aqui vai bombar. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua paciência. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!